Mais cedo, a 1h40 da tarde, foi divulgado mais um boletim do Tribunal Superior Eleitoral informando como é que estão as votações e como é que estão a operacionalidade das urnas. Foram preciso, até 1h40, foram substituídas 2.630 urnas eletrônicas, o que representa apenas 0,49% do contingente de urnas usadas neste segundo turno. Mais cedo, às 11h da manhã, lá no município de Pilar, em Alagoas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele votou para governador e também para presidente da República e ele disse o seguinte Estamos aqui para exercer o nosso papel democrático na escolha do nosso governador e do nosso presidente. Eu votei no melhor para Alagoas e no melhor para o Brasil. O voto é um dos direitos mais importantes. Com ele, temos uma nação mais forte, igualitária e democrática. O presidente Arthur Lira está vindo para Brasília. Ele vai ficar na residência oficial acompanhando a apuração junto com líderes partidários. Ele disse que após a apuração deve fazer um pronunciamento. E...